A partir do dia 1º agora, várias mudanças serão adotadas no PIX, o PIX que se tornou hoje uma das maiores ferramentas para nós brasileiros, as transferências via PIX, os pagamentos via PIX, então algumas mudanças estão previstas já para o dia 1º de novembro. Uma das mudanças que será obrigatória a partir de segunda é o PIX agendado recorrente. O que é que significa isso? O PIX agendado recorrente passa a ser um serviço obrigatório a partir, passou a ser obrigatório já desde segunda-feira. Com isso, as instituições financeiras vão ter que fornecer o serviço obrigatoriamente. A medida é uma determinação do Banco Central. O PIX agendado recorrente permite o agendamento de qualquer pessoa para pagamentos do mesmo valor de forma recorrente, para cair na conta do recebedor sempre no mesmo dia do mês. Vamos dizer que você paga o seu aluguel com PIX e você paga o seu aluguel todo dia 5, vamos um exemplo. Aí você pode deixar já agendado todo dia 5, tendo o dinheiro na sua conta, esse PIX é feito automaticamente. Ou seja, você paga os seus colaboradores com PIX, você pode deixar agendada a data do pagamento e nesse dia o PIX vai cair na conta do seu colaborador. Isso é uma ferramenta que vai ajudar muito, principalmente as empresas que precisam pagar as contas em datas determinadas. A medida vale também para o repasse de valores para as pessoas físicas e para quem tem CNPJ, como profissionais autônomos ou empresas que poderão receber os valores de forma agendada. A modalidade já existia, mas era praticada de forma facultativa pelas instituições financeiras. Para realizar o PIX agendado recorrente, o usuário vai ter que fornecer as informações de pagamento na hora de cadastrar a recorrência. E tem uma outra decisão que deve entrar em vigor também com relação ao PIX, é o PIX por aproximação. Exatamente. Durante o PIX por aproximação que deve ser adotado já na semana que vem. Então, em um evento com o Google para possibilitar alternativa aos brasileiros. Ele destaca que o modelo será o mesmo já utilizado pelo buscador para os pagamentos por cartão de crédito pelo celular. A gente vai lançar o pagamento por aproximação do PIX do mesmo jeito que você tem hoje na wallet da Google. Você vai começar a poder fazer isso com o PIX a partir da semana que vem. O Roberto Campos Neto é presidente do Banco Central. A previsão do Banco Central era lançar a ferramenta apenas em fevereiro do ano que vem. Num anúncio no mês de julho, a autoridade monetária ressaltou que a novidade seria possível devido ao avanço do Open Fires. O Banco do Brasil já oferece o modelo em fase piloto para funcionários de São Paulo e Brasília. A previsão é de que todos os correntistas tenham acesso a partir de 1º de novembro. Ele prevê que o modelo de pagamentos instantâneos será implementado em todo o mundo com a integração dos sistemas Campos Neto descarta a necessidade de criar uma moeda comum para os países da América Latina como adotado na zona do euro. Na China, só para você ter uma ideia, eu vi esses dias, a pessoa já paga lá, sabe como? Por reconhecimento facial. Ou só, por exemplo, aqui na emissora você vai sair ali na porta para ir embora, você coloca a palma da mão assim e a porta abre, né? Lá na China já estão usando isso para fazer pagamento. Você coloca a mão no sensor e você já paga. Como é que funciona? Sei lá, bicho. O vídeo diz que você faz um cadastro da sua, né? Enfim, no estabelecimento comercial, aplicativo, você colocou a mão, pagou. Ou você colocou o rosto, pagou também. Lá na China, hein? Tecnológica até autotando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.